Chuva contínua e intensa, uma combinação que pode ocasionar acidentes. Dirigir com a pista nestas condições exige atenção redobrada. O acúmulo de água forma os bolsões, tanto na pista quanto no acostamento. Na RJ-106, por exemplo, entre Rio das Ostras e Macaé, a chuva gerou grandes forças. Neste trecho da rodovia Amaral Peixoto, na altura do Mar do Norte em Rio das Ostras, alguns veículos invadiam a contramão para fugir do bolsão d'água. Motoristas mais prudentes reduziam a velocidade ao passar pela área alagada, o que é o adequado em dias chuvosos. Neste outro ponto, já no Parque de Tubos, em Macaé, a curva acentuada era o indicativo para a redução da velocidade, mas nem todos os condutores adotavam a medida. A velocidade era tanta que a água era espalhada pelos dois lados, ao ponto de atingir o para-brisa de outros carros. O perigo é você se assustar com o lançamento da água e você acabar perdendo o controle do veículo e causando um acidente. Tem que redobrar a tensão, né? Sim, com certeza. Em alguns pontos alagados, como neste trecho da RJ 106, próximo à entrada do bairro Novo Cavaleiros, a visibilidade da pista é completamente comprometida. Os bolsões d'água escondem inúmeros perigos. Com a pista encoberta, o motorista não sabe o que vai encontrar pela frente e pode ser surpreendido ao passar pela área por um buraco e danificar o veículo. Até mesmo uma fina camada de água pode ocasionar um fenômeno conhecido como aquaplanagem e provocar um acidente. A aquaplanagem acontece quando os pneus perdem o atrito com o asfalto e o veículo acaba deslizando sobre a pista sem controle. Esta instrutora de trânsito explica qual deve ser o procedimento, se isso acontecer. Não pode pisar direto no freio, tirar o pé do acelerador para o veículo desacelerar sozinho e manter firme o volante. Segure firme, não pode ficar sacudindo o volante para lá e para cá, nem fazer movimentos bruscos. Isso só vai piorar, os movimentos bruscos vão cada vez piorar mais a aquaplanagem. Em período chuvoso, o ideal é você andar em uma velocidade baixa, mas cada via tem a sua velocidade máxima permitida. Qual o ideal? É metade dessa máxima, uma via de 80 km por hora, por exemplo. A metade da máxima, se é 80, é 40. Então você andar a 40 km por hora, principalmente num período chuvoso, é o ideal.